Ele vai sair, eu não sei quando ele vai ser lançado aqui no Brasil, ou o global deles, né? Eu acho que... Alguém tem a data já? Mas aí como a gente tá com esse T-Lag, a gente consegue usar esse T-Lag como VPN, né? E... 2024? E eu tô aqui pra testar, eu falei que ia testar todos os MMOs que saíssem. Decentes, né? Não igual o Torner Liberty, claro. Mas eu acho que eu vou esperar 2024 mesmo, mano. É isso, rapaziada, esse foi a... Esse foi o review do meu protocolo. Bem da hora. E esperando o próximo MMO aí que tá vindo. Obrigado a todos aí, velho. Espero que tenham gostado aí da... Tchau.